Fala galera do TukTips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai comparar esse lançamento aqui da Xiaomi, o Poco M5S versus o Poco F3. Qual será que é o melhor custo-benefício? O Poco F3, ele já foi muito comprado e é até hoje muito utilizado pela galera, porque ele é um custo-benefício gigantesco, ele é um smartphone completo, conta com 5G, ele é um smartphone muito bonito e ele já chegou a custar R$ 1.700, então compensa pra caramba. Só que hoje em dia ele tá custando cerca de R$ 2.100 na Amazon Brasil. Enquanto o Poco M5S ele veio custando cerca de R$ 800, então ele tá muito barato e tem muito também pra oferecer. Em design ele conta com uma traseira espelhada, super bonitão, e aqui a gente tem um detalhe bem minimalista da Poco e ele é bem completinho também, aqui no Poco F3 a gente tem uma traseira fosca, mas dependendo da claridade aí ele tem o seu espelhado. Os dois são muito bonitos, contam com o desbloqueio na lateral da tela no botão power, os dois com o NFC que você cadastra seu cartão virtual e paga só aproximando, ó, o NFC tá bem aqui. E os dois também contam com o infravermelho, que através dele a gente controla ar-condicionado, televisão, projetor, câmera, tudo que a gente quiser. Sabe o controle da sua TV ou controle do ar-condicionado? Eles tem infravermelho e o Xiaomi também tem. Então eles estão bem completinhos. E em telas os dois tem a mesma tecnologia de tela, os dois contam com uma tela AMOLED. No Poco F3 a gente tem uma tela AMOLED de 6,67 polegadas e no Poco M5S a gente tem uma tela de 6,43 polegadas AMOLED também. As duas telas são Full HD+, o que vai diferenciar aqui no Poco F3 é porque a gente tem uma taxa de atualização de tela de 120 Hz. Então a gente vai ter uma telinha mais fluida, mais fluida no Poco F3 do que no Poco M5S. Só que é aquela coisa, a mesma tecnologia de tela e a diferença aí de preço. A diferença de mil reais praticamente de um para o outro. Eles têm a mesma tecnologia de tela. A diferença que eu falei é a fluidez do Poco F3, mas tirando isso eles estão iguaizinhos. Agora em processador, obviamente a gente vai ter uma diferença gigantesca. O Poco F3, ele foi comprado para jogar. A galera compra ele para jogar porque ele vem com o chip da Snapdragon 870. E ele vem com 6 de memória RAM. Ele é simplesmente um processador sensacional. Não tem jogo ou aplicativo que trave nesse smartphone. Olha só, essa telinha AMOLED é maravilhoso. Enquanto aqui no Poco M5S, a gente vem com o MediaTek Helio G95. Também é um processador muito bom. Ah, agora aqui no smartphone. E eles estão com som, com áudio alto. E eu lembrei que os dois têm áudio estéreo. Então sai o som pela parte de baixo e a parte de cima do smartphone traz uma qualidade sonora sensacional. E agora, qual que é a diferença desses dois processadores? Para a gente ter esse resultado, para você ter uma ideia. Qual é a diferença e a potência de cada um, a gente faz o teste no TUTU e mede a pontuação. Qual bate a maior pontuação, é o melhor processador. No Poco F3, ele simplesmente é um smartphone quase imbatível por muitos. Porque ele bate cerca de 714 mil pontos. É uma pontuação muito alta. Enquanto o Poco M5S bate cerca de 356 mil pontos. Ele é mais potente, sim, do que o Redmi Note 11. Mas, obviamente, o Poco F3 é muito mais potente que ele. Só que a gente está comparando custo-benefício. Então, na faixa de preço que ele está custando, com certeza, ele é um custo-benefício sensacional. Porque até o Redmi Note 11, que custa cerca de 1.200 reais, está aí batendo uma pontuação menor do que ele. Tem um processador mais fraco do que o Poco M5S, que custa 800 reais. Mas a gente também quer smartphones com câmeras boas. E no Poco F3, a gente tem um conjunto de três lentes traseiras. A principal é de 48 megapixels. Ele tem uma grande angular mais macro de 8. Uma lente macro de 5. E a câmera de selfie é de 20 megapixels. No Poco M5S, um conjunto de quatro lentes traseiras. A principal é de 64 megapixels. Uma grande angular de 8. Uma modo retrato de 2. Uma lente macro de 2. E a selfie é de 13 megapixels. Na questão das suas câmeras, eu acho que os dois se saem bem pra caramba. Mas deixem nos comentários qual que é o melhor custo-benefício na questão de câmeras. E em bateria, o Poco M5S tem uma bateria maior de 5.000 mAh. E o Poco F3 tem uma bateria de 4.520 mAh. E os dois com carregador de 33 watts. O Poco F3, com certeza, se você encontrar ele por 1.700 reais, até um pouco mais, ele vai compensar. Porque ele é bem completo. Ele é top demais. E no processador, não tem o que trata. Você consegue estar jogando com gráficos sensacionais. Enquanto no Poco M5S, custando 800 reais, com certeza, é um custo-benefício gigantesco. E o link tá aí na descrição pra você garantir o seu smartphone novo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo.